Bom lá, gurizada aí, beleza? Tamo aqui no estúdio mais um dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Como todos já sabem, eu sou o Xande Gomes, pra quem ainda não me conhece. E seguinte, hoje aqui, essa gravina aqui, eu recebi um áudio já da gravação no WhatsApp. Esse cliente, excelentíssimo cliente, é Juliano Ferraz, nada mais nada menos que Juliano Ferraz, meu querido colega lá do Bruno Marrone, tá produzindo, tá com o estúdio em São Paulo, muito bom, parabéns Gil, e me mandou essa moda aqui. Essa música, ele já me falou que ela tá em 44, tá? Então vamos botar aqui em 44 Hz, o nome da música é Abrindo Mão, Produção, Juliano Ferraz. Pra eu saber, tá? Na hora da pasta aqui, eu sempre coloco. Eu coloco o nome do artista ou o nome do produtor. Beleza, vamos abrir aqui o projeto. Ele me mandou aqui no WhatsApp, que ela tá em 154. Então eu já vou aqui e já coloco, 154 BPM, tá? Vamos importar ela aqui pra dentro. Ela tá no meu desktop, aqui ela aqui, ó. Ela já vem em Wave, então a gente só adiciona. Open, ok. Vai abrir rapidamente. Ela veio já com um cliquezinho, ó. Tá bem certinho na pinha. Eu mais ou menos sei que essa música aqui, ela vai virar uma Vaneira. Então, um pagode com Vaneira. Como aqui essa música vem do... Ela é do cenário que eu atuo, né? Que é o sertanejo, eu já tenho meus presets prontos. Eu venho aqui, abro aqui, e vou nos meus presets de gravação. Já vai abrir aqui. Daí eu vou em Vaneira. Ela já vai abrir todos os meus canais, ó. Tudo certinho. Então, normalmente, quando é assim, eu sempre, sempre na Vaneira, eu começo com o Pandeira. Principalmente aqui que tem o pagodinho. Isso é uma métrica que eu tenho. Pra eu até, é uma questão de organização. A galera que assiste aqui, que gosta disso, vocês têm que criar uma métrica. Pra toda vez que vocês forem gravar, vocês já saberem por onde começar. Eu, na Vaneira, sempre começo pelo Pandeira. Então, vamos lá. Vamos lá. Tô abrindo mão do meu orgulho, só pra te amar bem mais que tu. Só de imagina não ter você, não há de mais começam a descer. Tô abrindo mão do meu orgulho, só pra te amar bem mais que tu. Só de imagina não ter você, não há de mais começam a descer. Tô abrindo mão do meu orgulho, só pra te amar bem mais que tu. Tô abrindo mão do meu orgulho, só pra te amar bem mais que tu. Tô abrindo mão do meu orgulho, só pra te amar bem mais que tu. Tô abrindo mão do meu orgulho, só pra te amar bem mais que tu. Tô abrindo mão do meu orgulho, só pra te amar bem mais que tu. Tô abrindo mão do meu orgulho, só pra te amar bem mais que tu. isso junto, que é um pop, que eu não vou fazer pandeiro não. Isso aqui também é bom eu parar aqui para vocês entenderem, que é o seguinte, nesse caso eu já estou ouvindo, gravando e ouvindo a música, então vai ter esses cortes, tá? Porque senão eu perco tempo demais, se eu tiver que parar a ouvir, então eu já venho gravando e já venho fazendo os cortes, depois vocês vão ver o resultado todo, tá? Ali é um pop, eu paro ali. Tem toda essa parte que eu vou fazer junto. Então eu nem vou acentuar ali, vou só fazer a crescente. Espera aí, vamos fazer a crescente de novo. Mais uma crescente. Mais colocando na balança, viver você seria o eu. Tudo bem? Tô abrindo todo o meu orgulho, só abate, amavei mais que tudo. Só de imagina não ter você, os lágrimas começam a vencer. Tô abrindo todo o meu orgulho, só abate, amavei mais que tudo. Só de imagina não ter você, os lágrimas começam a vencer. Sem risco não vou correr. Foi? Ali a gente para, eu corto aqui e limpo aqui. Pandeiro foi. Agora a gente vai ouvir aí. Eu vou baixar um pouquinho o áudio do LR. E vou baixar um pouquinho o clique, só pra gente sacar esse pandeiro aí, se ficou bom. Tô abrindo todo o meu orgulho, só abate, amavei mais que tudo. Só de imagina não ter você, os lágrimas começam a vencer. Só abrindo todo o meu orgulho, só abate, amavei mais que tudo. Só de imagina não ter você, os lágrimas começam a vencer. Sem risco não vou correr. É isso aí. É isso aí. Tô abrindo todo o meu orgulho, só abate, amavei mais que tudo. Só de imagina não ter você, os lágrimas começam a vencer. O lágrimas começam a vencer. Sem risco não vou correr. Beleza, Burizara? Então a gente ouviu aí agora o pandeiro, o resultado do pandeiro. Vamos gravar o repig de mão nessa parte aí, tá? Que é a introdução da música aí quando entra a banda. Bom, beleza, Burizara. Agora foi o repig de mão, vou só dar uma conferida aqui no groove. Vamos ouvir aqui agora como é que ficou. Agora eu vou solar eles aqui só pra ver como é que tá esse groove aí. Eu acho que esse tamborim pode ser mais reto no Telecteco. Vou fazer de novo. E é assim que funciona. Na gravação é assim. A gente vai gravando os instrumentos e às vezes a gente tem que voltar pra fazer algum recalzinho pro groove funcionar. Vamos gravar o tamborim de novo. Aí, agora foi. Porque eu fiz bem retinho nessa base de Telecteco que a gente chama, né? Vamos solar os três aqui, ó. Foi. Aí ficou redondinho. Vamos gravar aqui o pesado do refrão, beleza? Bom, Burizara, agora a gente vai gravar o timbal, tá? Nos refrões. Tô abrindo mão do teu orgulho, só pra te amar bem mais que tudo, só de imaginar eu ter você. Lágrimas começam a descer, tô abrindo mão do teu orgulho, só pra te amar bem mais que tudo. Só de imaginar eu ter você, lágrimas começam a descer, os riscos não vão correr. Beleza? Último refrão, agora a gente vai gravar o timbal. Tô abrindo mão do teu orgulho, só pra te amar bem mais que tudo, só de imaginar eu ter você. Lágrimas começam a descer, tô abrindo mão do teu orgulho, só pra te amar bem mais que tudo. Só de imaginar eu ter você, lágrimas começam a descer, os riscos não vão correr. Bom, Burizara, vocês viram aí o trechinho de eu gravando o timbal. Vamos ouvir aqui, vamos dar uma escutada nele agora pra ver como é que ficou. Tô abrindo mão do teu orgulho, só pra te amar bem mais que tudo. Só de imaginar eu ter você, lágrimas começam a descer. Tô abrindo mão do teu orgulho, só pra te amar bem mais que tudo. Só de imaginar eu ter você, lágrimas começam a descer, os riscos não vão correr. Beleza? Ali faltou uma notinha, ó. Aí nesse caso aqui, dá um CTRL C e CTRL V. Beleza? Dou um zoom aqui, como é a mesma nota, coloco ela no peito. Isso aqui é uns macetes que às vezes pra gente não ficar girando lâmpada, que é a mesma nota, tá? Ó. Foi. Então o timbal foi, galera. Dependendo do trabalho, ultimamente alguns ritmos eu não tô editando na pinha. Só se o produtor pedir. Pra dar mais movimento. Porque às vezes, dependendo de como você faz a edição, o áudio pode dar uma... Que tipo, fica muito certo, sabe? E a música não é isso. Tem que ter essa respiração dos instrumentos, ficar mais orgânico, digamos assim. Na sequência de instrumentos que eu gravo, principalmente de vaneira, depois do timbal eu gravo bacurinha. E vocês olharem aqui, ó, onde eu tô passando o mouse, já tá meio que na sequência o que eu gravo, assim, entende? Então tipo, eu gravei o timbal, né? Ela dobra um e dois, agora eu vou gravar bacurinha. No pop lá, provavelmente eu vou gravar umas congas junto com o Melu, essas coisas, e por último o surdo. Então bora, vamos gravar bacurinha. E eu gravo bacurinha sempre só junto com o timbal, tá? Porque é dos refrões. Tô abrindo o pão do meu orgulho Só pra te amar bem mais que tudo Só de imaginar não ter você Lágrimas começam a descer Tô abrindo o pão do meu orgulho Só pra te amar bem mais que tudo Só de imaginar não ter você Lágrimas começam a descer Bora, vamos lá pra frente, segundo refrão Tô abrindo o pão do meu orgulho Só pra te amar bem mais que tudo Só de imaginar não ter você Lágrimas começam a descer Sem risco não vou correr Bora, bacurinha foi, gurizada A gente vai gravar Malacacheta Beleza? Malacacheta? Eu gravo no mesmo microfone da bacurinha, tá? Só que eu não dobro ela Por causa da mix Pro engenheiro lá de áudio da mix Jogar ela no centro Essa é a ideia Se ele faz, aí eu já não sei Mas essa é a ideia Isso aí tá legal pra gente falar depois Eu vou ver se eu faço um dia uma live Junto com um engenheiro O cara já fez vários hits Vários hits no Brasil todo Vai ser bom a gente bater esse papo Mas vamos lá, vamos gravar Malacacheta aqui, beleza? Tchau, tchau Ficou no refrão De ganhar sofrimento E de perder seu medo Mas colocando na balança Perder você seria o eu Sou a vida quando tem o orgulho Sou a vida amável mais que tudo Só que a vida não tem você O lágrimas começam a descer Com a vida quando tem o orgulho Malacacheta foi Agora vamos ouvir aqui Não tem nada de edição Vocês podem olhar aqui nos inserts Não tem nada de plugin, nada É só os instrumentos cru E nesse aqui como eu tô gravando E é pra um produtor Eu nem vou fazer nada A única coisa que eu posso fazer É editar E o que captou aqui Por isso que a captação Ela é muito importante A captação tá sendo feita boa, tá? Vamos ver como é que ficou Eu tô abrindo mão do meu orgulho Só pra te amar bem mais que tudo Só de imagina não tem você O lágrimas começam a descer O lágrimas começam a descer O lágrimas não tem o orgulho Só pra te amar bem mais que tudo Só de imagina não tem você O lágrimas começam a descer O que é que isso não vou correr Mas colocando na balança De ver você seria o erro Sou a vida, solto pelo orgulho Sou a te amar bem mais que tudo Só de imagina não ter você O lábio mais começa a aparecer Sou a vida, solto pelo orgulho Sou a te amar bem mais que tudo Foi, gurizada Agora eu vou definir o que vai de congas ou não Esse trecho aqui, vamos ver Vou gravar uma conga aqui, e a levada de conga que eu vou gravar É uma que eu usava muito lá no Gustavo Lima Então bora, gurizada, vou gravar a conga aqui pra vocês É uma levada de pop, eu usei muito ela na época do Gustavo Lima E eu até coloquei levada de pop GL, né? Quando eu vou gravar eu anoto dessa forma Deixa eu só ouvir essa conga aqui, como é que tá essa afinação Cara, já foi a conga, galera? Tem que ir sempre buscando levadas aqui, ó Eu vou colocá-la aqui com a base, tá? Viu? Não tem, não tem mistério Mas, claro, pra chegar nesse ponto de já mais ou menos saber O groove que vai fazer, já só de bater o ouvido de primeira Isso aqui demanda um tempo Mas como tudo na vida A gente, conforme vai executando muitas vezes Vai buscando a excelência da execução desse instrumento Do que for na vida Do teu trabalho em si, beleza? Agora eu vou gravar o shake Aí eu vou entrar com o shake de novo Só aqui, ó Quando entrar o hi-hat de novo Ou me afastar Entrar no clima E entregar Hoje de ar Meu olhado, seu olhar Coração e reciso Tá querendo ir com medo De ganhar sofrimento E de perder seu beijo Mas colocando na balança Aqui eu já posso cortar, ó E vou adiante Deixa eu ver aqui só Vamos pro grupo É, aqui, ó Vamos pro grupo já Só pra te amar bem mais que tudo Só de imaginar eu ter você Do lado e mais começam a descer Do lado e mais vão ser o outro Só pra te amar bem mais que tudo Só de imaginar eu ter você Do lado e mais começam a descer Se Cristo não vou correr Vamos adiante Eu coloco shake só onde tem groove Pra não ficar aquele A volta do shake Atrapalhando Ter que ficar cortando Nas acentuações Entende? Eu acho que atrapalha Deixar as acentuações Nesse caso do shake livre Deixar os outros instrumentos Que são mais secos Que não tem essa volta Que nem o shake tem Deixar eles pra fazer as acentuações Beleza? Bora, groove! O que que é aqui? É o pop, né? É Aí aqui eu corto Vou dar um zoom aqui Vocês entenderam de que eu corto Bem na primeira notinha aqui E limpo Vou colocar aqui nesse trechinho Que nem na outra parte Shake e meia lua só Para o groove Eu me mando Vou colocar aqui no meu orgulho Eu te amo Bem mais que tudo Só de pode não ter você Lá de mais começam a descer Eu te amo Lá de mais começam a descer Eu te amo Bem mais que tudo Só de pode não ter você Lá de mais começam a descer Sempre que não vou correr Foi, gurizada, eu achei que foi. Gurizada, outra parada, outro macete aqui. Pra meia-lua batida, fixa, eu uso essa meia-lua da LP, tá? Ela é realmente pra isso. E aí, na meia-lua conduzida, eu uso essa aqui, ó. Ela tem um som muito bom. Então, bora lá. Aqui, a primeira é uma meia-lua batida. Oi. Aqui é minha lua conduzida. Foi, gurizada, minha lua foi. Vamos ouvir aqui, só pra gente sacar. Nesse trechinho aqui, onde eu tô passando o mouse, é onde eu vou colocar o carrelhão. Bom, gurizada, beleza. Agora que eu gravei o carrelhão, a gente vai dar uma escutada nele aqui, ver como é que ficou nesse começo. Bora. Bom, gurizada, estamos aqui já na finaleira, temos só que fazer o tantam. Bora, vamos gravar o tantam aí. Tô abrindo mão do meu orgulho, tô abrindo mão do meu orgulho, só pra te dar uma escutada nele. Tô abrindo mão do meu orgulho, 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 só pra te dar uma escutada nele. Vamos lá pra frente. Eu botei esse tantam no refrão também, pra não perder essa parada do pagonejo, né? Porque a batera, ela não tá bem, bem vaneira ali, ela tá fazendo umas caixas diferentes, umas acentuações diferentes. Então, pra dar esse contexto, não sair desse contexto do pagonejo, eu tô botando o tantam junto, beleza? Bora lá, segundo refrão pro final. Música 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 Beleza, vamos dar uma escutada pra ver se rolou o som. Música 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 Foi, vamos aqui, só dar uma curtida nessa segunda parte, essa parte aqui, ó. Música Murizada, é isso aí. Ficou bom pra caramba esse tantam aí. Vocês vão acompanhar o clipe dela inteira aí, deu gravando todos os instrumentos direitinho, beleza? Acompanha o vídeo aí e a gente volta pra se despedir de vocês. Música Música Bate pra cima, vou recuar, deixa rolar, vou me afastar, entrar no clima, me entregar, vou desviar, meu olhar do clima. Música Coração indeciso, tá querendo ir com medo, de ganhar sofrimento, e de perder seu beijo, mas colocando na balança, perder você seria o erro. Música 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 E aí, gurizada, gostaram do clipe? Cara, ó, eu particularmente gosto muito dessa mistura, eu acho que funciona pra caramba, não é a primeira vez que eu gravo, já teve outras músicas, outras produções que vieram nessa mesma linha. Então, até fica fácil pra gente executar e criar, porque é gostoso de fazer, é numa praia que a gente domina, né? Então, eu gostei demais. E, mais uma vez aqui então, deixando meus agradecimentos ao produtor Juliano Ferraz, a todo mundo que vem acompanhando aqui essa série de minhas gravações, aqui no estúdio e tudo mais. Então, deixe seu like, compartilha, comenta aí o que vocês gostam de assistir, que isso aí é muito importante que eu faça conteúdo voltado pra o que vocês gostam de assistir, tá bom? E, até o próximo vídeo. Fechou? É nóis! Música Música